Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, a educação é a única maneira do país sair da crise onde está. E essa determinação é histórica. Vocês vejam que todos os países que saíam das guerras e dos problemas que tiveram, tiveram que investir um monte em educação para poder reerguer os seus países. E aqui no Brasil a coisa é meio diferente. As greves, por exemplo, dos professores, dá uma pena ver crianças sem aula. Pensa bem, ver esta grade curricular que é trabalhada nos dias de hoje no nosso ensino. Fazer crianças moeda de troca para resolver problemas da categoria. É pena ver que o professor não é o educador, mas virou a tia. É a tia. Ver que a escola virou um depósito de crianças emparedadas durante o dia inteiro. Saber que a juventude delas está se esvaindo. E quando crescerem, tem grande possibilidade de fazer parte daquele meio milhão que nem sabe ler nem escrever. É pena saber que nesta greve o que está em questão é a ideologia política. É uma pena que isto não é dito pela maioria das pessoas. Criança fora da escola não é bom para ninguém. E ela não pode ser moeda de troca para resolver interesses pessoais. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas. Um abraço e até lá. Opinião com Quirino Ribeiro